E aí pessoal, beleza? Mais um bando de hominho aqui Cara, eu acho que é uma peça muito foda Da Hot Toys, lançada aí faz um tempinho já Que é o Robocop Diecast, né? Da versão 2.0 aí Essa é a minha primeira figura em Diecast Da Hot Toys, eu nunca tinha comprado nenhuma Saíram vários homens de ferro aí e tal Mas é isso aí, cara Eu comprei essa figura aqui Lá com o Vitoge, da Groove Toy Shop Lógico que é parceiro aí do bando de hominho Lógico que eu recomendo pra caralho Muito gente boa, acessem lá o site Dele e é isso aí Mas então é isso aí, cara, vamos abrir esta porra Cara, eu gostei bastante do visual Da caixa, assim, eles colocaram Tem um desenho Por trás e por cima tem um Plástico meio transparente Que faz parecer Aquilo que eu gosto na armadura Do Robocop, que parece uma pintura automotiva Entendeu? Isso ficou bem maneiro Aí aqui embaixo Prateado mesmo, né? Bem maneiro Ô caralho! Do lado aqui só o nome, né? Robocop, ele é o MMS202 Ah, eu não ligo nem um pouco Essas porra de nome Aqui todo o pessoal que trabalhou na peça e tal Cara, essa peça é diferente O jeito dela abrir Porque não é igual as peças normais Da Hot Toys Que você abre aqui em cima Tipo caixa de papelão normal Ela tem tipo uma tampinha Ó Tem uma tampinha assim E aí dentro tem o isopor Provavelmente deve ser porque Diecast, né? Como eu disse, a minha primeira ficou em diecast Então eu não sei Mas cara, olha só que maneiro Eu não peguei a versão com a cadeira, tá? Só isso que eu ia lembrar Peguei a versão regular mesmo Porque eu acho mais legal Deixar o boneco em pé Do que na cadeira Gosto meu, né? Porque o da cadeira tá tão foda Quanto esse também Mas é isso aí Vou tirar ele da caixa Aqui atrás ele vem Com a base Vem o manual aqui, né? Certinho, explicando Vem a base Muito maneira dele E aqui Essas pilhas que vem aqui Essas três pilhinhas Elas são do controle Pra você fazer o Robocop falar, né? Infelizmente eu não consegui A porra da pilha Pra você colocar no Robocop Que não vem É uma pilha específica Lá Produzida nas Profundezas Do Tártaro Então eu não consegui Achar aqui na minha cidade Eu fui procurar Algumas eletrônicas E os caras Estavam em falta Mas olha só A base É bem maneira Um símbolo aqui, né? Da OCP Muito foda E a Hot Toys Abandonou mesmo, né? Esse lance de fazer base Aquela base padrão Que ela fazia desde o começo, né? Agora todas são temáticas Assim Isso é legal Deixa de ter um pouco padrão Mas é legal E aqui a figura, cara Que já é bem pesadinha Ela é bem pesadinha Pelo fato de ter partes de metal, né? Muita gente já viu aí Vários reviews De todos os tipos Todo mundo já manja Que ele só tem Partes do corpo, né? Só tipo as canelas E os braços aqui E eu fico imaginando Se essa peça fosse inteira de metal Ia ser ultra pesada Às vezes por isso Que eles não fizeram Completo de metal, né? Mas é foda Porque a gente paga Caro Esperando que seja Todo de metal E não é Então a gente acaba Sentindo meio enganado Cara, mas aparentemente A figura tá bem maneira Deixa eu tirar os plásticos dela aqui Bom, é isso aí Terminei de tirar Os plastiquinhos aqui Cara Ele tá Tá muito boa A pintura Só que ainda não superou Na minha opinião Ainda não superou A pintura do Do Da Interbay, cara O da Interbay Os caras fizeram Um Um trabalho De fidelidade Muito absurdo Várias pessoas aí Piraram E tal Mas pra mim O Interbay Ainda é o Robocop Definitivo Assim, nesse quesito Da pintura Mas tá muito bem Feitinho A boca dele Tipo, nas primeiras No protótipo Que eles mostraram Pela primeira vez Eu achei Que tava mais fiel Né Mas Tá muito massa Também Tipo assim Detalhezinho Minúsculo Que só fã mesmo Que ia ficar Encrencando Né Mas Eu tinha curtido Mais as primeiras Né Ele tem Acho que o pé Dele é de metal Também A canela Aí na perna Já passa a ser De plástico Aqui Né Mesma coisa No braço Ele é metal Aqui Mas aqui pra cima Aqui em cima Também Ele é metal Nessa parte Uma coisa Que eu me incomodei Um pouco Que até gerou Uma discussão É Por exemplo Eu achei ele Muito Prata Entendeu E na verdade No filme Ele é meio azulado Aí muita gente Ficou Ah Porque no filme Eles usaram Uma luz Não sei o que Uma iluminação Mas tipo Foda-se Foi isso que eu assisti Na minha infância Entendeu Foi uma armadura Azulada Tipo Não tem nenhuma informação No filme Que fala que É Por causa da luz Entendeu É só você assistir Os extras Até então A armadura dele É azulada Tipo Se foi usada a luz Pra dar esse efeito Foi pra A armadura dele Parecer meio azulada Entendeu E aqui não tem Nem Absolutamente Nem um tom De azul Cara É só prata E um roxinho Assim Aí então Tipo assim Eu acho que perdeu Também no quesito Da pintura Nisso Pro Denter Bay Porque o Denter Bay Tem um tonzinho Um pouquinho Mais azuladinho Né Que ficou melhor Cara Eu acho que assim Tipo Depois do Denter Bay Essa aqui é a segunda peça Mais foda Do Robocop Ficou em segundo lugar Pra mim Cara Ele vem mais Com o peitoral danificado Aqui ó Deixa eu virar a luz Um pouco mais pra cá Que é muito massa Também Ó Cheio de Regaceiras Muito massa Vem também Com o capacete Danificado Que é a hora Que ele toma uns tiros Lá Muito louco E aí ele vem Com mais Três mãos extras Que é uma mão Aberta Ele não tem aquelas Ah Tem sim Caralho Ele tem aquelas mãos Articuláveis Né Igual do Homem de Ferro E isso com certeza Deixa a figura Do caralho Do caralho Aí ele vem Com duas dessas mãos Articuláveis Pra você fazer A posição que você quiser E ele vem Com aquele Pendrive dele Lá pra acessar As informações Lá no Na delegacia Né Bem mais alto Ele vem com duas armas Eu não Ah Uma é de metal Essa aqui é de metal Bem pesadinha Ela não faz nada Né É só metal mesmo Que é bem massa E a outra Eu acho que é de plástico Só que aí Ela deve fazer Mais coisa Né Saiu O coldrezinho Aqui O coldrezinho Não Como que é o nome Do pente Aí ela também Puxa aqui pra trás É bem massa E vem com mais Três Expressões Faciais Diferentes Posso colocar aqui Uma hora que ele tá Meio Meio de cara Cara Vou ter que colocar A luz aqui Porque tá muito ruim Tá bem massa Essa expressão Como se eu tivesse Meio Tenso Essa aqui Ele tá um pouquinho Mais sério Com a boca Meio aberta Assim Levemente E aqui Ele tá Sei lá Tipo É numa hora tensa Do filme também Mas acaba aparecendo Sei lá Um Cantando Assim Uh Né Mas é uma hora tensa Do filme Que ele faz Essa boquinha Cara E aí Ele tem todo um esqueminha Pra você Abrir as costas dele Pra colocar Pra colocar Pra colocar Pilha Atrás Tem tipo Um Que parece uma lanterninha Mas na verdade É um negocinho Com um imã Que você encosta Nas costas dele E vai Tirar o negócio Mas é isso Então Cara Eu vou colocar Ele numa pose Maneira Aqui Mostrar de perto Pra As considerações Finais Bom É isso aí Então Galera Cara Eu achei ele Foda Pra caralho Puta Ele tem um lancezinho Aqui na articulação Da cintura Que dá pra você abrir Um pouco a perna E fazer posições Melhores Cara Realmente Não Acho que eu Acho que eu Mudei de opinião Ele tá Bem empatando Com o da Interbay Sim cara Tá bem Foda Bem Bem massa Olha só Nossa Esse lancezinho De abrir a perna Acho que dá uma Encorpada melhor No boneco Achei que ficou Mais foda Então ele tem um lancezinho De abrir a perna Aqui também Que eu nem sei Como é que faz Cara Aqui eu abri Aqui na perna dele Agora É meio Complicadinha Que eu achei Meio Perigoso De abrir Se não abrir Com cuidado Você abre com a mão Mesmo né Aí você encaixa A arma aqui Uma coisa Que eu achei Meio preocupante Que até o próprio Diego Lá da Diego HD Reviews Compartilhou no Facebook É esse lance Aqui no cotovelo Que é uma borrachinha Preta Aqui E o dele Já tava rasgando Então provavelmente Com o calor Que a gente vive Aqui na nossa cidade Isso pode ser um problema Que pode acabar Vim acontecendo Mas então É isso Então Né Esse foi mais um bônus De ominho Aí ó Com as figuras Muito foda Da Hot Toys Cara Eu acho que Às vezes Ela pode até Compensar mais Pelo fato De ser mais barata Né Porque O da Interbay Eu gosto muito Muito Principalmente Da pintura Que é bem fiel Só que ele é Bem mais caro Né Em escala 1 para 4 Esse daqui Ele é um pouquinho Menor E o pessoal E o pessoal Tá mais acostumado A colecionar 1 para 6 Né De qualquer maneira É uma figura Que eu recomendo Para caralho Cara Eu não deixei de comprar Porque eu já tinha comprado O Ebitro 209 E para fazer Parzinha lá Os dois Né Ia ficar maneiro Na prateleira Mas é isso aí Então Se você curtiu Aí Deixa um Um comentário Aí O que você achou Se você acha Que essa peça Vale a pena mesmo Igual eu E clica em gostei Aí também Que ajuda a divulgar Para caralho Beleza? Então Falou